Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu já adiantei aqui um passo, tá? Pois é super simples de fazer, dando continuidade aqui ao bule, né? A mesma coisa. É só preencher de preto aqui todos esses espaços, tá? E as partes de luz eu vou usar aqui o azul cobalto, certo? Olha só, super simples de fazer, tá, pessoal? Não tem segredo nenhum. Então, eu já adiantei aqui um passo, preenchendo todas as cerejas aqui de vermelho vivo, depois eu venho só fazendo a luz, tá? A sombra e a luz. E definindo cada uma, certo? Então, toda essa parte da borda, eu vou fazer, vou colocar o azul cobalto. E depois eu venho preenchendo com o preto, tá? E também super simples, ó. Eu venho contornando tudo e preenchendo com a cor preto, tá? Toda essa parte da vasilha. Se vocês quiserem fazer outra cor, também dá certo, tá, pessoal? Ó, tudo isso eu vou preencher de preto, tá? Olha só, preenchido aqui de preto, eu venho finalizando aqui com a cor branco pra gente iluminar, tá? Então, toda essa parte aqui da borda, a gente preenche com, a gente coloca o branco pra iluminar. E definir, né? A borda aqui da vasilha. Pode ser o pincel número 2, ou número 6, número 8. Dá pra fazer tranquilo, tá? Vou pegar aqui o pincel maior, pra gente iluminar e esfumaçar melhor, tá? Porque o pincel pequeno, ele fica bem marcado. Então, eu vou pegar aqui o pincel maior, pra gente conseguir iluminar aqui e esfumaçar. Lembrando que meu preto está úmido, então fica bem mais fácil da gente trabalhar, ok? Com cuidado, tá? Pra não borrar. Aqui também eu vou colocar o azul cobalto, que vai ser o ponto de luz. E o restante a gente preenche com a cor preto. Então, eu vou mostrar pra vocês essa parte da vasilha e mostrar também como eu faço os pães, tá? Pra que não fique um vídeo separado, então, eu resolvi fazer os dois, tá? Nesse vídeo. Preenchi tudo de preto. Depois a gente só ilumina com o branco, tá? Coloquei o branco aqui. Não é muita coisa, ó. Vocês percebem que fica bem suave. E eu desço um pouquinho aqui pra dentro, ó. Bem pouco. Olha só. Sempre esfumaçando, tá? Mesclando as cores. Agora a gente vai fazer aqui a parte da cereja, que também é a mesma coisa, tá? A mesma coisa da parte ali do... Que a gente fez no bule, tá, pessoal? Sem segredo nenhum. Do mesmo método que a gente fez, a gente faz todas elas. Super simples de fazer. Olha só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês gostarem, deixa o like, se vocês gostarem, deixa o like, não se esqueça. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Então, vou finalizar aqui essas e eu já venho mostrando pra vocês o resultado final, tá? Olha só. Já tá quase finalizado aqui. É só fazer as galinhas da mesma forma, tá? Mesmo jeito que a gente fez as outras e agora a gente vem iluminando aqui. Sem segredo nenhum, tá? Do mesmo jeito que a gente fez a parte ali do bule, a gente faz essas daqui. Então, por isso que eu resolvi adiantar um passozinho a mais, tá? Pra o vídeo não ficar muito longo e muito repetitivo. Certo? A gente precisa iluminar com o branco aqui pra realçar essas folhinhas, tá? No preto. Aqui é só fazer a mesma coisa. Bem aleatório também. Pra gente fazer aqui a parte dos pães, tá? Olha só. Agora, pra gente fazer a parte aqui dos pães, eu vou usar a cor marfim, a cor ocreouro, a cor caramelo, a cor cerâmica e a cor branco. Certo? Pra gente fazer os pães. Ó, eu vou usar aqui a cor marfim primeiro. Não é branco, tá, pessoal? É marfim. E essa cor aqui é ocreouro. E vou fazer aqui a parte do miolo, tá? E a esfumaça. Agora, eu vou fazer aqui alguns pontos com a cor ocreouro, tá, pessoal? E essa cor aqui é a cor marfim, tá? Que vai ser a parte de luz. Certo? E aqui a cor ocreouro, eu venho preenchendo todo esse restante aqui, ó. E a esfumaça. Ok? Agora, aqui no meio, a gente faz um ponto de luz. E aqui também. Toda essa área aqui, gente, é com caramelo, com a cor marfim, tá? E o restante, eu venho com a cor ocreouro e preencho aqui, ó. Já tem outro vídeo aqui no canal ensinando como fazer pães, tá? As cores são quase as mesmas, não muda quase nada, mas vocês podem ver o outro vídeo pra ver qual é o que fica melhor, tá bom? E aqui dentro, eu venho com a cor ocreouro, tá? E aqui dentro, eu venho com a cor ocreouro, tá? E aqui dentro, eu venho com a cor cerâmica. Pra depois a gente vem com a cor cerâmica. Ó, e sempre esfumaçando, tá? Ó, eu venho subindo aqui com essa cor caramelo, ó, agora eu vou vim com a cor cerâmica pra realçar um pouco mais a sombra. E o pincel número zero, tá? E esse fumaça. E agora, com o pincel um pouquinho maior, eu venho e coloco aqui e esse fumaça também. Ó, pouca coisa, tá, pessoal? Não é muito a cor cerâmica, não, bem pouquinho. Agora, com o marfim, eu venho iluminando novamente. Se vocês não quiserem iluminar com o marfim, vocês iluminam com o branco, tá? Depois de seco um pouquinho, o carbono, ele vai aparecer, tá, pessoal? Então, eu venho iluminando com o branco depois, tá? Eu prefiro. Na minha opinião, eu acho que fica bem mais bonito. Coloquei o marfim, mas depois eu vim com o branco. Até pra cobrir o risco do carbono é bem mais fácil com o branco. Aí, eu vou fazer o outro e depois eu venho mostrando pra vocês como eu finalizo, certo? Aqui é a mesma coisa, ó, o marfim. Mesmo jeito que a gente faz um, a gente faz o outro. Essas áreas aqui em branco é marfim, tá, pessoal? Não é branco, que eu tô colocando aqui. Se vocês não tiverem o marfim, vocês podem usar o branco, tranquilo. Do mesmo, no mesmo jeito, tá, pessoal? Não tem, não tem segredo nenhum. Marfim, depois ócriouro, depois caramelo, depois cerâmica. Depois a gente ilumina com o branco ou com o marfim. Ó, mas vocês podem perceber que eu consigo enxergar o risco do carbono. Então, depois eu finalizo com o branco. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E me acompanhe nas redes sociais, tem meu Instagram. É... Arroba... Canal... Underline... Tamires.félix, tá? Vocês me encontram lá no Instagram. No Facebook tem minha página. Pintando com Tamires Félix. Vocês me encontram lá também. Encontram todos os riscos. E muito mais, encontram vários projetos de outras artesãs que eu sempre compartilho. Lives, tá bom? Tem muito conteúdo bacana lá pra vocês. Quem tá iniciando, principalmente, vários projetos super fáceis. Alguns com guia de cores também, foto colorida. Tá? 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 Se vocês quiserem deixar só com caramelo, vocês podem deixar também. Não colocar o cerâmica, fica opcional. Com o cerâmica ele fica mais queimadinho, né? Mais dourado. Sempre vem com o pincel maior e espumaz, tá? Super rápido de fazer esse projeto. São poucos elementos. E dá pra fazer aí em quantidade, né? Em várias cores. Combinações de cores aí. Super simples de fazer. Bem rápido mesmo, gente, de fazer ele. Agora, com uma finha, venho, coloco aqui pra iluminar. Mas eu vou mostrar pra vocês como eu faço com o branco também, tá? Ó, agora eu venho com o branco aqui. Pra iluminar mais ainda, né? E cobrir todo esse risco aqui do carbono, certo? Vai ficar aqui um pouco esbranquecento, mas depois a gente conserta com a cor ocre ouro, tá, pessoal? Não se preocupe, não vai ficar esse branco aqui chapado superficial, não. A gente vem com o ocre ouro pra... Dar uma disfarçada nesse branco, certo? E ficar mais amarelinho um pouquinho, tá? E ficar mais amarelinho um pouquinho. Um branco... Olha só como está ficando. Depois eu venho com um pouquinho de ocre ouro pra... Deixar esse branco menos branco assim, tá? Põe menos branquecento. Ó, com o ocre ouro a gente dá aqui uma amenizada, ó. Olha só, trabalho finalizado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Um grande abraço a todos vocês. 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 Obrigado.